E aí 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 como começaram a ter uma audiência em outros países e reconhecimento, como sientem que há mudado como o impacto que tem as raras dentro de Chile, como a reputação que têm criado como no país? Eu acho que aqui somos bastante de nicho ainda, ou seja, eu acho que em geral nós somos um podcast de nicho, tanto por nossa linha editorial como por nossa forma de trabalhar, o som do som que, de alguma forma, eu acho que estamos complexizando cada vez mais, então é como um doble acercamento aí. Eu sinto que, por um lado, nossas histórias são cada vez mais complexas e, por tanto, mais interessantes, mas talvez são também para um público que entende um pouco melhor o formato. Então, nesse sentido, eu acho que ainda nos mantenemos dentro de um nicho, aunque a nossa intenção é sempre ampliar esse nicho o mais possível, e por isso estamos sempre, por isso estamos aqui, porque queremos que mais gente nos conheça e se interesse, por escutar nossas histórias. E aqui em Chile nos passa um pouco isso, que aqui em Chile ainda não há demasiada penetração dos podcasts, e como somos um meio independente, que não temos muita chegada desde as grandes plataformas a a audiência, é um pouco o que nos passa em todos os lados, isso sim, nós celebramos a cada uma das novas pessoas que nos chegam a seguir nas redes sociais, creemos que o boca a boca é uma excelente forma de encontrar nossa audiência, ou seja, peleamos um a um dos nossos seguidores. Mas sim, igual, em Chile é verdade que ainda estamos como um pouco em os margens, ou seja, eu acho que há como uma sensação e uma validação de as raras, regional, por exemplo, que é mais importante que a que temos em Chile. Ou seja, nos conhecem mais em Colombia e em México que em Chile, e isso é um fato. Ou seja, em Chile nos conhecem muito no mundo do periodismo, aí sim, mas sim, masivamente, há sido como mais difícil, diria eu. Claro, e também tem tocado como um pouco educar as audiências ao novo formato, porque é algo tão desconhecido que, inclusive, agora há muita gente que nem sequer sabe o que significa a palavra podcast, então, eu acho que também tem sido um pouco disso, e talvez o podcast tipo estúdio é algo mais parecido a a radio, o que fazem vocês contando histórias, então, também há sido como, me imagino que há sido todo esse caminho de também educar as pessoas a que se adapten a este novo formato, e os podcasts de vocês são para escutar com audífonos, com atenção, então, é algo distinto que prender a radio e ponerse a, não sei, a lavar os platos ou o que seja. Então, sim. E desde o princípio, cada vez menos, eu acho que temos que explicar o que é um podcast, mas eu acho que, igual que a vocês, seguramente ainda, lhes toca, dia a dia, ter que dizer o que é um podcast, por que é um tinto da radio, qual é a audiência, onde os encontram, enfim, claro, e no caso nosso, nós, no princípio, também ahogamos um pouco, ou tratamos de dizer que sim, que os podcasts se podiam escutar, a diferença da radio, em qualquer momento, que te podiam acompanhar enquanto fazia outras atividades, como ir ao gimnasio, lavar os platos, que sei eu, mas a verdade é que também, hoje em dia, cada vez defendemos mais um pouco, o apuntar a um auditor ideal, que para nós, não é uma pessoa que está fazendo outra atividade, mas que é alguém que se senta com seus audífonos, se toma os 20, 25 minutos que lhe vamos pedir para escutar com atenção, com dedicação, esses 25 minutos, porque não te vamos falar uma hora e meia de corrido, o que primeiro nos fala, mas que estamos fazendo uma proposta com um trabalho, com muito trabalho atrás, com um guião, com um desenho, um sonido, e estamos a pedir 25 minutos, então, claro, hoje já, nesse sentido, nosso discurso mudou um pouco em termos do auditor ideal das radio, e de podcasts como deste gênero. E por isso também, estamos tratando de fazer nossos podcasts mais cortos cada vez, como dizia Martim, tratamos de não passar muito sobre os 25 minutos, porque sabemos que também pedirle a alguém que se tome uma hora para escutar nossas histórias, é super difícil, sobretudo hoje em dia, em que estamos todos como um pouco sobrepasados, e também um pouco superados de tanto conteúdo que temos que consumir através das pantalhas, e etc., então estamos apostando a acercarnos o mais possível aos 20 minutos, e oferecerle a uma pessoa um conteúdo que vai ser super rico, ou que pelo menos nós pretendemos que o seja, com todo o trabalho que ponemos detrás, a cambio de 20 minutos de seu tempo. Então, esse é como o intercâmbio que estamos proponendo hoje em dia. E esse cambio, me imagino que também estuvo como muito influenciado, para as pessoas que não conhecem, que vocês, no ano passado, ou acho que no finales de 2018, que eram anunciados que haviam ganado o premio de Google Podcast Creator Program, de PRX, e que, também era como vocês, já tinham toda esta consiga de o que queriam fazer dos podcasts narrativos, mas, mas, esse programa, e, de alguma forma, lhes dá os recursos, lhes dá como também as ferramentas de aprendizagem para poder como ter todo isso para sacarlo adelante, e, além disso, desde aí, as histórias, já, como vocês disseram, não são só de Chile, mas que foram, basicamente, por toda a América Latina. E, como sientam que para vocês foi esse cambio, como antes e depois desse programa? Foi super interessante participar em esse programa, porque, bueno, por uma parte, significou ter recursos para profissionalizar vários processos da produção do podcast, mas também eram 20 semanas de treinamento com um equipe de pessoas super entendidas no linguagem, então, estávamos cada três semanas, ponte tu, ou dois, apresentando frente a comissões de gente com muita trayectoria no mundo do podcast, então, o nível de exigência era bem alto. E eu saco, de alguma forma, dois aprendizagens bem generales da passada por esse programa. Uno foi que mantuvimos todos nossos alineamentos originales. Que tivemos que replantearlos em algum momento. Havia que replantear tudo. Como revisar que é o que veníamos fazendo e então volver a evaluá-lo e dizer se é correcto isto ou não, há que replantear certas coisas e aí foi como uma reafirmação de essas coisas. Foi uma reafirmação de tudo o que lhes contávamos ao início, por uma parte. E por outra parte, também nos dimos conta de que se espera de um podcast documental como o nosso mais inovação em relação ao linguagem. não ser tão lineal, não contar todas as histórias de princípio a fim cronológicamente com uma cuña destacada como o fazíamos nós antes. Abríamos com uma cuña destacada e depois contávamos a história de princípio a fim. E nós sustentávamos essa ideia de essa estrutura narrativa em que as pessoas iam estar cozinando em exercício ou na micro. Então, dizíamos, bueno, tem que contávamos fácil para que não se perdam. Mas depois nos dimos conta de que, em realidade, bom, a lo mejor não havia que... tem que confiar em os auditores, isso pensamos nós. E não só confiar em os auditores, mas desafiá-los também. Então, nos dimos conta de que se espera mais de um podcast que isso. Digamos, como quando estamos falando de pessoas que já han ouvido muitos podcasts e que estão aí também para exigir temas. Ou seja, então, nós mesmos nos propusimos como desafiar nossas próprias estruturas narrativas e inovar em cada uma das histórias. e eu acho que foi muito entretenido isso, como que realmente nos dá uma nova energia, um novo estímulo, porque cada vez que nos enfrentamos a uma história é um mundo, é um universo e é encontrar como a contamos, como contamos isso de a melhor forma possível e que seja atractiva e que seja sintética, por o mesmo, que estamos tratando de acortar, então, cada vez estamos tratando de apuntar mais como a, eu digo, a a economia dos recursos. Ou seja, realmente, ter a mesma quantidade, a maior quantidade de material possível antes de sentarnos a concretar a história, mas ao momento de concretar, reducir, 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 editar, editar, editar e deixar solamente o essencial. e eu creio que é muito interessante esse exercício, nós passamos muito bem fazendo as histórias, pelo menos, e estamos bastante satisfeitos com os resultados também. Claro, e aí, Catalina, eu te tenho uma pergunta quando falas de editar, e é, tu és a que se encarga de todo o conteúdo, pero, quem te edita, ou como, que técnicas tens tu para editarte, porque obviamente, desde mi visión como productora, a uno se enamora demasiado de las historias, le encanta todo, então, como é esse processo de ir recortando? No, eu sou o mais desapegada que hai. Eu me edito a mi mesma e me corto sem pudor, e também aos nossos colaboradores, porque nesta quinta temporada estamos trabalhando com colaboradores externos, porque não podíamos sair nós a reportear, então, temos trabalhado com colaboradores independentes, e sou despiadada, não tenho piedade, corto, 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 até que já não se pode sacar nada mais, porque senão a história não se entende. Wow. Não, é forte. É a habilidade para afilar os cuchillos e saber onde cortar, porque claro, é uma habilidade a desenvolver. Claro, sim, isso não pode ser fácil, eu sigo no ponto de enamoramento total com tudo, então, mais bem, Sebastião, que é meu editor, é como, deixa de enamorarte, porque tampouco lhes estás fazendo justiça, então, aí, é a importância de editar, mas, mas, eu queria voltar um pouco agora que estão falando de, 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 voltar um ponto de referência das histórias, como, como foi esse processo de, 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 de Chile. Ha sido uma revolução, a nível colectivo, a nível de, 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 país, então, nos compelía demasiado, e chegamos, tiramos os bolsos e nos fuimos a reportear a la calle sem saber necessariamente que é o que íbamos a contar, porque, como estava pasando aí, era difícil também ter uma perspectiva como muito objetiva ou general, então, começamos a gravar e aí, nos dimos conta que, em realidade, começava um processo que não ia ser curto, que não ia acabar em um par de dias, e, e, até agora, já levamos um pouco mais de um ano e temos sacado três histórias em relação a esse processo, uma em relação ao estallido mesmo, depois sacamos uma como em relação a todos os cabildos cidadãos, a todas as iniciativas colectivas que se estavam organizando a nível mais local, comunitário, em que os cidadãos estávamos juntando-nos a pensar qual é o país que queremos construir, e que, há um par de semanas, essa, como, primeira etapa concluiu com o plebiscito para cambiar a Constituição. Então, foi como uma trilogia sobre o estallido social de Chile que foi incrível, foi dura também, porque havia obviamente muita violência, muita escuridade, houve mortes, houve cientos de pessoas que foram perdidos os olhos com os disparos da polícia, então, foi como uma experiência intensa e agridulce, e depois, com a pandemia, aí... Claro, porque nós não estamos acostumados a trabalhar com essa urgência, nós sempre nos tomamos meses para fazer nossas histórias, mas de repente começou a passar isso e era urgente, e nós tínhamos que estar à altura, digamos, não podíamos tomarnos meses para cubrir o estallido social. Então, decidimos fazer como este processo de ir registrando e publicando em episódios, e o último episódio o publicamos hace duas semanas e foi o episódio que gravamos justamente depois da pandemia, como de volta às calles por primeira vez depois da pandemia, e foi um pouco distinto de os anteriores, porque se bem nós sabíamos que tínhamos que registrar o plebiscito que ia acontecer em um dia, tivemos um pouco de tempo para prepararnos para isso. Os outros dois episódios foram como encima, e nós assim, gravando e gravando sem saber realmente o que íbamos a publicar, mas neste caso, como sabíamos que este dia venia, tivemos tempo de prepararnos, fizemos uma entrevista que é parte do episódio, porque pensamos que não ia ser suficiente simplesmente gravar o dia do plebiscito, ou seja, não ia ter suficiente carne para darnos um episódio, então decidimos fazer uma entrevista sobre um pouco a história reciente de Chile e como nos leva até este plebiscito, centrada no assassinato do ideólogo da Constituição, que é um tema super tabú aqui em Chile, a ele se lhe matou durante os primeiros anos de democracia, um grupo armado, então essa foi como nossa entrevista principal, e essa a fizemos com anterioridade ao dia do plebiscito, então já teníamos essa entrevista e com essa entrevista escrevemos um guião, e já teníamos esse guião, e nesse guião já sabíamos o que precisávamos obter em termos de registro o dia do plebiscito, então isso foi super útil de um aprendizagem também, nunca havíamos trabalhado assim, então sabíamos que teníamos que gravar cada um por seu lado votando, sabíamos que teníamos que comunicarnos um com o outro e contarnos o que estava acontecendo ao nosso alrededor, porque se ia ser material que nos ia ajudar para ir avançando na história, sabíamos que teníamos que gravar votar votar que teníamos que registrar o conteo de votos porque pensamos que ia ser útil esse material e sabíamos que teníamos que registrar depois a celebración no centro de Santiago, então sabíamos bem o que teníamos que fazer, mas claro, não nos podíamos equivocar porque era um dia que teníamos que acceder a esse registro e se não gravamos se nos quedaban as pilas não íbamos a ter outra opção de fazer foi super entretenido e eu me imagino é que a nos nos passou como algo similar ao caso de vocês e é que nós também estávamos acostumbrados ou bueno nem sequer estávamos tan acostumbrados a fazer podcasts narrativos e nos tocou fazer um curso como em menos de uns dias para descobrir o que estava acontecendo e não sei se por exemplo a vocês que nos passou a nós e é que havia audiência em outros países que terminaron escutando os podcasts que fizemos do paro nacional para entender o que estava acontecendo e como que nos decían é que eu o escutei como para saber o que estava acontecendo em Colombia e eu entendi que a vocês les passou o mesmo então não sei se por exemplo vocês como sintieron um pouco essa pressão porque nós em vez de ser como uma felicitação de somos incríveis era como que nos pôs uma pressão de hacerlo ainda melhor porque havia muitas pessoas que estavam pendentes para entender o que estava acontecendo no país a partir dos podcasts que fizemos o mesmo também pressão alta pressão mas também não sei nós essa pressão nos la ponemos sobre o nosso ombro igual assim que não sei se não sei se cambia realmente algo mas sim que nos dimos conta que muita gente escuta nossos podcasts também para informarse para entender o para entender com maior profundidade claro por exemplo nos invitaron hace um par de semanas da Universidade de Brown nos Estados Unidos a dar um curso mas não de periodismo nem de podcast de estudos latinoamericanos ou seja e nos dimos conta que os estudantes de estudos latinoamericanos da Universidade de Brown nos fazem escutar as raras para entender o que passa em Chile ou seja incrível incrível é um honor para nós e claro também te põe uma pressão mas em termina de responsabilidade e de ser super cuidadoso com a informação com a mirada com os dados é mais uma responsabilidade em ser acusados com o que estamos fazendo totalmente e o resultado agora que se vê em Chile é maravilhoso então também o trabalho de vocês tem muito e eu queria regresar um pouco ao tema do encierro porque sinto que isso é algo que todos os que fazemos podcast nos mudou para vocês que dijeron que desde um princípio queriam estar em terreno como mudou a produção para vocês sei que sacaram eco de nosso encierro pero contamos um pouco como foi e como tomaram essas decisões ao princípio foi complicado ao princípio porque foi o derrumbe de todas as proyecciones de todos os planes tudo o que um tinha armado foi como literalmente se nos caiu em uma semana íbamos também de novo voltando a colombia íbamos a viajar a semana do 15 de março íbamos a viajar a Barranquilla a um evento que sei eu e essa semana se nos caiu obviamente se cancelou isso e menos mal porque nos habríamos quedado atrapados até agora ainda íbamos também a ir a reportear em abril a Argentina teníamos uma invitação a Itália estava todo armado e de repente em uma semana tudo abaixo e no princípio o primeiro é como pânico bloqueo paralização eu me puse a postular um monte de fondos se cerraron todos os fondos eu estava por mandá-los e já o tinha listo e se cancelou o fundo e eu assim que vamos a fazer claro como que não se veia bueno não só no no profissional mas que em todas partes era como a incertidumbre absoluta de e agora que então claro como que podemos fazer agora não queríamos desaparecer em termos de produção de conteúdo e de presença assim que decidimos sacar nos primeiros meses dois episódios que foi esse Ecos de Nuestro Encierro que eu diria que é o episódio mais experimental que hemos feito mais poético não sei eu queria sacar um episódio que era como hola amigos estamos em nosso departamento como estão como uma coisa assim super como radial e Martins me dijo não não podemos fazer isso não eu disse aprovechemos ou seja aprovechemos esta limitação para explorar e fazer alguma proposta de algum tipo mas que me disse não sei mas mas vamos algo e aí foi uns dias de loucura e apesar de que pode aparecer simples esse episódio nos costou um monte chegar a isso e eu estou contento com o resultado e depois fizemos também outro que nos parecia bem lógico com esse momento que literalmente em Santiago não podíamos nem sequer sair na rua tinha que pedir um permisso para sair uma ou duas vezes na semana para ir ao supermercado não havia possibilidade com sorte de sacar o micrófono por a ventana então que podíamos fazer e aí então decidimos echar mano um pouco a as coisas que já havíamos feito e contar um pouco também como producimos nós que é algo que nos perguntam bastante a menudo então como mostrar esses lugares esses paisagens um pouco como como rememorar essas sensações de fora de natureza e contar um pouco da produção e daí bom ver que como seguimos daqui para adelante porque tampouco isso dá para seguir pegados e fazer 10 episódios de archivo então como replanteamos agora uma possível nova temporada e estávamos um pouco nisso quando conversando com nossa productora Martina Castro que é a CEO e productora executiva da ONDE Media ela nos dijo hagan uma temporada e nós nos apoiamos como productora então a única possibilidade de fazer uma temporada era a lo mais nós fazer uma história que já começamos a vislumbrar que podia ser em relação ao estallido de Chile mas para fazer histórias em diferentes países e sobre distintos temas era impossível fazer nós não podíamos viajar então começamos a contactar periodistas e produtores com os que tínhamos contato para começar a producir histórias em diferentes países sobre distintos temas e aí se foi configurando a temporada na que estamos agora claro e ao final publicamos uma história que fizemos em Buenos Aires a ideia era não fazer histórias sobre a crise nem sobre a pandemia não queríamos falar do Covid porque quem quer escutar uma história sobre o Covid mas as histórias tinham que instalar em um contexto tinham que suceder em um contexto então foi o ponto de partida e também pensamos que historias de liberdade podemos contar em este contexto e dijimos bueno sentíamos que de alguma forma al haver estado encerrados nos havia como obligado a repensar nossas prioridades como que sentirnos vulnerables nos havia puesto em outro lugar frente ao mundo a todos então dijimos bueno hablemos sobre as coisas que se nos han feito importantes durante este tempo então assim publicamos um primeiro episódio que fizemos em Buenos Aires que é sobre recuperação de memoria familiar e uma especie de homenaje aos abelos também que naquele momento se estavam morrendo todos os viejos na Europa e era como muito terrível e dijimos bueno que fazer algo com os viejos depois publicamos o episódio sobre o plebiscito por uma coisa de fechas basicamente amanhã publicamos um terceiro episódio que fizemos com Dennis Maxwell que já havíamos publicado uma história que fizemos com ele antes e é um episódio sobre racismo contra os latinos de parte da polícia em San Francisco em California que está incrível o episódio o seguinte é é de cerca a recomendação mas de verdade é incrível o episódio como quedou de boa e depois vem um episódio que fizemos em Madrid com Isabel Cadenas Cañón que também é uma productora de podcast que tem um podcast que se chama De Eso No Se Habla e depois vem uma história em Colombia que estamos fazendo com Charlotte e outra que estamos fazendo em México com uma chica que se chama Andalucía assim que muito entretenido um aprendizagem total desafio total e aprendizagem e dentro de esse aprendizagem e desafio vocês até agora contaram como é que antes controlavam muito o conteúdo gravavam o audio como que podiam controlar cada uma dessas coisas e este aprendizagem de esta nova temporada foi um pouco como darle isso a outras pessoas e como deixar e ir e que alguém mais se pode encargar de isso como é sido terapêuticamente para vocês de lidiar um pouco com essa ansiedade de darle o controle de os micrófonos a alguém mais e a qualidade do audio a sido difícil e claro capaz que nossos colaboradores sofram com estar nós em cima tratando de a distância controlar o máximo que está em nosso alcance mas também temos feito um processo super colaborativo muito temos construído desde a criação de a búsqueda da história e a articulación da história e como reportearla e ver com os equipos como usálos de a melhor maneira então mañana tenho que ir a gravar esta entrevista como eu recomendo isto e eu mandando guias de como fazer e de repente Peco obviamente de sobre controlador pero é como minha maneira também como dices tu ao não poder estar eu em cima e tratar de cubrirnos de a melhor maneira frente a as possibilidades e acho que nessa passada também os colaboradores han aprendido também a como trabalhamos nós entendemos o registro ou as entrevistas então foi exigente eu acho que de ambas partes lemos pedido bastante a os colaboradores mas foi interessante também para nós como confiar também que não temos que estar necessariamente sempre nós detrás de cada coisa e também outro aprendizagem foi aprender a trabalhar com o material que você consegue o seja isto é o que há é o que possível então isso também foi interessante e para mim desde o editorial foi realmente muito 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 contactar uma pessoa que não tinha ganas de contar uma história na mitad da pandemia estamos falando que nós começamos a producir esta temporada que estamos publicando agora nos dias mais escuros de la quarentena quando ninguém queria fazer nada no momento estábamos contactando gente díciéndoles hagamos uma história juntos então era como de que querem falar então realmente foi como concebir as historias com nossos colaboradores e acompanhar todos o processo tanto de conseguir o material fazer as entrevistas depois escribir os guiones editar os guiones o sea foi um trabalho colaborativo super super valioso claro increíble a mi me encantou a historia que hicieron sobre la abuela en argentina porque personalmente me identifique muchísimo porque mi bisabuela também foi sobreviviente então foi como wow estou escuchando a historia de minha família em alguém mais então a verdade foi muito bello e me encanta também que hayan tomado a decisão de não contar historias de covid sino de o que agora valoramos porque este foi um tempo incrível de reflexão então me encanta isso e eu sinto que foi interessante também porque agora minha experiência foi um pouco como tratar de contactar as pessoas que talvez in outros momentos não tiverem quer falar porque era como se estão em casa então dame seu tempo e não sei como foi essa experiência para vocês de conseguir ir buscar essas historias que como dijiste ahorita talvez não se sentiam como a prioridade de priorizamos em primeiro momento foi encontrar pessoas que puderam trabalhar com nós desde a capacidade de contar historias que sabemos que há muitos bons periodistas em latino américa mas não tantos que sepan trabalhar o audio então foi como uma seleção com pinzas de dizer com esta pessoa podemos chegar a um resultado que nos vai satisfacer porque Martín é super exigente em termos sonoros não qualquer pessoa vai entregando um material com o qual Martín vai estar satisfecho então todas as pessoas sabem trabalhar o audio nem os equipos então nesse sentido como que nos achicaba muito a quantidade de gente com a que podíamos trabalhar e que conhecíamos obviamente e que creíamos que iban a querer trabalhar com nós e teníamos outros pies forzados que queríamos tener historias en distintos países então se nosotros íbamos cubrir con lo que pudiéramos algo aqui no queríamos tener outra historia en Chile porque íbamos a hacer seis historias então por lo mismo que les decía Cata de como está distribuida nuestra audiencia queríamos tener una historia en Colombia queríamos tener una historia en México queríamos tener una historia en Argentina queríamos tener una historia en Estados Unidos queríamos tener en España son los países donde más nos escuchan claro entonces eso ya también nos iba cerrando cada vez más las posibilidades como queremos contar una historia en España a quien conocemos quien podría hacerlo y que tuviera un foco y algo que pudiera ser compatible y que quisiera también había muchos pies forzados y hablando un poco de esa colaboración algo que ha sido muy curioso es que se han vuelto también un referente en el que ahorita nos contaban que tienen como tres eventos al día que tienen que conversar en un montón de eventos y que ya mucha gente constantemente les pregunta cómo hacen eso qué consejos dan cómo me podrían ayudar cómo ha sido un poco ese proceso para ustedes de cómo pasar de hacer un producto que era de alguna manera solo para ustedes o para una audiencia un poco más pequeña y ya pasar a que la gente los viera como quiero ser como ustedes quiero ver ustedes cómo admiración que pues va con la misma presión que ustedes dicen que también se ponen encima yo creo que eso ha sido algo que nos ha costado un poco asimilar y asumir que en este momento por ejemplo a lo menos la mitad del tiempo que implica las raras como un todo no lo destinamos a la producción de los episodios sino que a todas esas otras cosas o sea difusión entrevistas clases conversatorios festivales en general tratamos de decir que sea la mayor cantidad posible porque también creemos que que es una oportunidad para darnos a conocer y que también es una oportunidad para hacer un aporte una forma de devolver la mano de devolver la mano un poco a la cantidad de cariño que eso también es algo que no estamos que no todavía no nos acostumbramos como leer las cosas que nos escriben que en general son puro amor y buena onda y que los acompañamos que les abrimos la cabeza que no sé montones de cosas súper lindas que como digo hasta ahora como que no nos acostumbramos y nos llama la atención y nos llena de orgullo y de motivación a seguir haciendo lo que estamos haciendo eso yo creo que ha sido como difícil de asumir de repente pasan tres días seguidos en que nos pasamos de reunión en reunión en cosas en llamadas en clase y tal y no hemos podido abrir el guión ni la sesión de Pro Tools para poder editar y es como yo hoy día en la mañana tuve toda la mañana para trabajar en un guión y fue como el mejor momento de mi vida o sea no estoy estoy feliz hoy día porque pude avanzar en el guión que tengo atrasado entonces es difícil también en ese sentido claro sí es que me imagino que tiene que ser muy diferente pasar de eso como de estoy trabajando en el podcast a tener que pues hacer malabares con todas estas otras responsabilidades yo les quería preguntar tal vez la pregunta más básica de hoy pero que yo creo que es importante porque al final estamos hablando historias sonoras entonces ¿cuál creen ustedes que es el valor del podcast como formato y por qué debería haber más podcast en Latinoamérica? Bueno en particular el podcast documental que es lo que nosotros estamos tratando de desarrollar tiene unas potencialidades que que son bastante únicas en el fondo ¿no? Mucho se habla de cómo apela a la memoria emotiva de los auditores ¿no? cómo entrega contenido desde un lugar que es otro lugar que el que entrega contenido el audiovisual que te entrega todo con la pantalla con las imágenes con el sonido con todo cómo la historia sonora sucede literalmente en la cabeza de las personas entonces cómo eso permite tener otro tipo de conexión con tu audiencia se genera un pacto de confianza de alguna forma con tu audiencia a través del sonido o sea nosotros a nuestros auditores de las raras ellos saben que vienen a un lugar seguro por ejemplo nosotros no los vamos a espantar con las historias espantosas de todo lo que está pasando en el mundo ahora los vamos a conmover eso sí porque tampoco nos vamos a hacer los locos con que están pasando un montón de cosas difíciles en el mundo pero vamos a entrarle a esas cosas desde un lugar que es otro lugar que no es el lugar de la tele que es como ese lugar del impacto es otro espacio desde el cual nosotros les hablamos es un espacio que tiene mucho que ver con la empatía mucho que ver con el diálogo mucho que ver con eso con una cuestión un poco más profunda diría yo hay como una profundidad en el lenguaje sonoro que es bien único del podcast y que nosotros tratamos de aprovecharlo desde todas sus potencialidades para romper las resistencias de la audiencia por ejemplo nosotros tratamos temas que son polémicos en general en Colombia hicimos una historia que se llama la eutanasia de papá que es una historia sobre el derecho a la eutanasia el derecho a la muerte digna yo me imagino que muchas personas no es que yo me imagine muchas personas no están a favor de la muerte digna pero nosotros creemos que al acercarnos a ese tema desde un lugar de empatía y contar una historia desde ese lugar apelando de alguna forma a la emotividad de las personas eso permite romper las resistencias y permite que esas personas que se han sentido siempre muy en contra o que no han podido entender la exigencia por un derecho a la muerte digna a lo mejor puedan acercarse un poco más a eso entonces eso de alguna forma nos permite ampliar también nuestra audiencia no solamente apelar a personas que piensan exactamente igual como nosotros entonces por ahí nosotros le damos vuelta un poco al tema del formato y del medio y que haya más en latinoamérica o en español más bien al final es algo que todos como productores de contenido y productores de podcast necesitamos para que haya un ecosistema saludable que nos permite que haya una audiencia o sea lo primero que necesitamos son audiencias y después infraestructura financiamiento redes o sea un montón de cosas en el fondo una industria eso necesitamos todos para que para que hacer un podcast no sea solo un hobby y no sea solo algo que siempre se hace en el tiempo libre y no remunerado sino que que de repente puedan haber podcasts que sean sustentables que tengan un modelo de negocio que tengan impacto real que tengan apoyo que tengan financiamiento que hayan redes o sea eso lo necesitamos todos como productores y hablando de ese pues de esa parte de sostenerse me acuerdo que hace por ahí unos dos tres meses Carolina Guerrero de Radioambulante hizo una encuesta en Twitter que se me hizo muy interesante que preguntó primero cuánta gente hacía podcast y entonces que le respondió un montón de personas y después les dijo y ustedes viven de hacer sus podcast y pues básicamente nadie decía que podía vivir de sus podcast entonces me acuerdo que cuando hablamos el año pasado me comentaban que pues para poder vivir de las podcast hacían como muchas otras cosas más y no sé eso como sea ahorita si creen que ya ahorita pueden decir que viven de las raras o siguen manteniendo como otras formas de financiación ahora las raras pasó a ser parte de la productora a donde media y esa es la productora donde nosotros trabajamos también entonces lo que nosotros hacemos es que trabajamos para las raras y también para otros proyectos de esa productora que son podcast también o sea nosotros trabajamos en las raras y en otros podcasts esa es nuestra forma de mantenernos hoy en día pero si en este momento de producción de la temporada yo diría que tres cuartos de nuestro de nuestra jornada lo estamos dedicando a las raras hemos pasado por distintos modelos tipos regímenes de tiempo o sea todo esto también es nuevo para nosotros y quizás no hay todavía como un estándar ni un camino trazado o sea nosotros hemos ido construyendo también nuestro camino y todavía está por seguramente terminar de definirse o sea el modelo de negocio no está para nada tan claro para nadie o sea son cuántos son los podcasts que tienen un modelo de financiamiento como claro definido y exitoso en español poquísimos quizás algunos que los ha comprado Spotify que les pone la plata por delante pero no podemos hablar de que eso pueda ser una meta o un modelo a seguir para todos porque no va a ser así entonces hay muchos caminos hay muchos métodos hay modelos mixtos en que se combinan cosas como esa con posibles patrocinios con financiamiento colectivo a través de las audiencias con shows en vivo con publicidad o sea como que se está todavía armando y en general no hay una regla tampoco lo que nosotros hemos hecho y estamos haciendo es el camino ni el modelo a seguir diría yo claro sí todavía yo creo que todos los que estamos en esto los podcast no estamos muy seguros y pues bueno quería ya para ir cerrando queríamos que nos cuenten un poquito de la quinta temporada tal vez que nos cuenten de un poco del episodio de mañana que nos den una exclusiva ya adelantamos bastante yo creo que la temporada o sea como con quienes hemos trabajado y en qué países y qué tipo de historia la de mañana es una historia increíble bueno con Dennis Maxwell nosotros trabajamos la temporada pasada hicimos una historia que se llamó Cruces en el desierto que es una historia potentísima e increíble y que ha tenido como bastante repercusión e impacto de hecho con esa historia hace un par de semanas ganamos un premio en el Third Coast International Audio Festival que es como para nosotros para el tipo de podcast que hacemos nosotros documental es como quizás el premio más importante entonces fue un reconocimiento sorpresivo sorpresivo y importante y con y Dennis que tiene una sensibilidad increíble estamos haciendo esta historia que sale mañana que como decía Cata es sobre brutalidad policial contra latinos en San Francisco a propósito también o sea en el contexto un poco del movimiento Black Lives Matter y todo que está súper vigente así que es una historia dura también pero pero importantísima que más puedo adelantar sin hacer spoiler nada más yo creo nada más así que invitarlo a escucharlo mañana que va a estar disponible en todas partes bueno pues yo creo que ya para cerrar lo único que nos quedaría por decir a Goldie a mí pues aparte de los comentarios que eventualmente verán en las redes es que pues si esa parte de los referentes ha sido una grandísima referencia para nosotros creo que uno de los mayores honores que recibimos creo que fue al final del año pasado principios de este es que hicieron una nota en la que pusieron en la misma nota radioambulante a las raras y al episodio que hicimos del paro nacional y creo que ahí ya nosotros dijimos como ok puede que como que no estemos haciendo las cosas tan mal que de alguna manera estemos como en un mismo espacio con ustedes y bueno dentro de este mismo espacio muchísimas gracias por todo creo que pues es una conversación que pues entiendo que ya debe ser como la tercera o la cuarta en el día que ojalá esa pila no se les acabe lo que queda del año y que pues la todas las personas que puedan escuchar el episodio de mañana maravilloso y que lo recomienden porque pues esta temporada está maravillosa Goldi no pues si no han escuchado las raras se están perdiendo de mucho entonces adelante porque los van a conmover y los van a hacer sentir muchas cosas con historias maravillosas historias que a veces uno no se esperaba que estaban pasando en el mismo continente que uno entonces no a los dos Catalina Martín muchísimas gracias por acompañarnos hoy fue increíble para nosotros conversar con ustedes los admiramos muchísimo y esperamos que se repita y a todos los que están aquí hoy escuchando los invitamos a la clase de mañana que va a ser la clase número 150 de las clases abiertas entonces muchas gracias a todos y pues nos vemos pronto gracias Catalina y Martín de nuevo no a ustedes un gusto conversar con ustedes muchas gracias por la buena onda por las buenas palabras y nada seguimos nomás a invitar a todos a que nos sigan en las redes sociales en tweets sobre las raras podcast en twitter instagram facebook youtube lasraraspodcast.com están todos nuestros episodios cada uno con su portada muy bonitas y también estamos en todas las plataformas de reproducción de podcast así que gracias por la invitación un gusto gracias gracias chau